Música Música Bem, santo, Ângelo Um abraço Não é que se há visto distinto. Isso é o que eu quero dizer. Red, gold, and green, red, gold, and green. Didn't hear your wicked words every day. And you used to be so sweet, I heard you say. That my love was an addiction when we think. Our love is strong when you go. You come forever, you string along, you string along. Come, 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 chameleon. You come and go, you come and go. Loving would be easy if your colors were like my dreams. Red, gold, and green, red, gold, and green. Every day is like survival. You're my lover, love my life. O que é que tá mostrando aí? O banheiro, o banheiro aqui. O prefeito então da cidade de Pirapó fazendo o tour da Kombi aí, mostrando a Kombi Antonieta. Ai, Antonieta. Banho tomado, banho tomado. Neguinha, tomando banho? Banho neguinha, tomou banho? A Tonieta tá lá, esperando, tem os caminhoneiros ali. Praça da cidade. Praça da cidade de Pirapó. Banho tomado? Isso aí. Ó, eu, Katlin, me chama Tonieta lá no Cantina. Colégio Henrique Sommer. Colégio que eu estudei quando tinha 6 e 7 anos. Então é exatamente 33 anos atrás. Retornei à cidade de Pirapó. É nóis. Até amanhã. Bem saudosista, bem nostálgico hoje. Ó, uma grande recepção na cidade. Agora o vídeo, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de falar, de conversar aí, ó. Tô amanhã. Pirapó. Que satisfação, né? A cara de satisfação da menina, ó. Azar. Galera, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, o quê? Bom dia. Assim do Neida, do Neida, do Neida, a gente acorda, pá. Pirapó. 33 anos após, a gente volta aqui. A gente dormiu na Tonieta, né? Na Nemcumbe, na Tonieta. E agora a gente veio aqui na praça. Na praça, tomar um cafezinho, né? Tomar um cafezinho na praça da cidade. Pirapó. Tchau. Estamos chegando. Tchau. Tchau. O que é isso? 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 Eu não sei, é 39,40. É 39,40. Levou o tamanho. Já seria cancelado no Brasil. Entendeu? O feijão ele é o que? O que é isso? Aqui esses porotos são colorados. Esses porotos são o que? Tem os porotos alúbias. Não vejo porotos azul não. O que é isso? 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 Se vai pra lá. Se vai pra lá. E aí E aí E aí